Música Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Joel do Blog Studio 202 e estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é muito especial porque a Bosch nos convidou para mostrar o seu mais novo lançamento, que é a parafusadeira Bosch & Go, que é essa pequenininha aqui. Basicamente ela é super leve, ela pesa apenas 280 gramas, ela tem baterias de íons de lítio, ou seja, ela dura aproximadamente 8 horas de trabalho, até 8 horas de trabalho, e ela tem duas características que são muito legais. A primeira delas é a forma de carregamento. Basicamente você vai carregar ela com um cabinho USB. Ela tem uma entrada aqui atrás, você abre aqui e espeta o cabinho USB. Você pode utilizar um carregador de celular, carregar no carro, no computador, ou até mesmo num powerbank. Outra característica super bacana da parafusadeira é o sistema pressione-use. Basicamente você tem uma chavinha seletora aqui, você vai selecionar para frente para parafusar, vai encostar ela no parafuso e vai pressionar, e ela vai parafusar. Você tem o modo manual, tá? A chavinha no meio, você consegue girar para um lado e para o outro, e desparafusar também. Encostou, pressionou, ela já está desparafusando. Então é super versátil. Ela vem também com indicador de torque, aqui atrás, tá? Seis níveis de torque, e com indicador de bateria, que é esse pontinho aqui, onde você sabe se está acabando a bateria ou não, e você pode pôr para carregar, ou saber também quando ela está completamente carregada. Essa é a verdadeira evolução em suas mãos. Então, gente, se você quiser saber um pouco mais, saber onde comprar, tudo direitinho, tem um link aqui embaixo na descrição, tá? O valor dela, a partir de R$159,00, é um precinho muito bom para uma ferramenta do nível da Bosch, tá? Então, link aqui embaixo na descrição, clica lá, que você vai saber todas as informações a respeito dessa super parafusadeira aqui. Gente, eu estou apaixonado por ela. E sobre o tutorial, já que a gente está com uma ferramenta tão bacana assim, nós vamos fazer uma pequena reforma na nossa cozinha. Então, nós vamos retirar todas as portas do armário, que está numa cor não muito legal. Vamos pintar todas as portas, reinstalar dobradiças novas, para deixar tudo bonitinho com amortecedor, e colocar tudo de volta e transformar a nossa cozinha para o final do ano. Então, vamos ver o vídeo. Para começar a nossa mini reforma, nós vamos começar retirando todas as portas do armário. Aqui, nossas portas são com sistema clique. Então, retiramos primeiro todas as portas, para depois retirar as ferragens. Caso você não tenha sistema clique, o ideal é você retirar já a sapata inteira. Assim, fica mais fácil de trabalhar. E após ter retirado todas as portas, nós vamos começar retirando as ferragens. Vamos desparafusar todas as sapatas que ficaram nos móveis, retirando os dois parafusos. Uma dica bacana é você guardar essas dobradiças e também os parafusos. A gente pode utilizar em outros projetos. Vamos retirar também o corpo das dobradiças das portas. Nesse momento, é legal também você já encaixar todas as sapatas nas dobradiças e ficar com os kits montados. Assim, quando você for reutilizar, está tudo no mesmo lugar. E após retirar todas as ferragens, incluindo os puxadores, vamos levar as portas para lixar. Esse lixamento deve ser feito com uma lixa bem fina. Aqui eu estou utilizando uma lixa 320 mista, pois as minhas portas possuem revestimento melamínico. E precisamos fazer esse lixamento para que possamos pintar e a tinta tenha uma boa aderência. Lembre-se também de lixar todas as laterais, incluindo as fitas de borda. E então, vamos começar a etapa de pintura. Eu coloquei alguns pedaços de madeira para fazer suporte para as portas. Assim, elas não ficam tocando na bancada. Antes de começarmos a pintura, devemos remover todo o pó que está na porta. Vamos utilizar um paninho bem limpo e que não deixe fiapos, tá? Você pode também utilizar o jato de ar, caso você tenha um compressor. E com as portas todas limpas, vamos começar a pintura. Eu vou pintar apenas 5 portas com rolinho, pois eu tenho um compressor disponível. E para pintar, eu vou utilizar tinta Laca Nitro. E para aplicar essa tinta, vou utilizar um rolinho de espuma. Aplique camadas bem finas e uniformes. Uma outra indicação muito importante é seguir todas as recomendações do fabricante da tinta. Seguir a diluição correta para ter um bom acabamento. Nós utilizamos para pintar todas as portas, 3 latas de tinta e 4 latas de solvente. As latas de solvente com 1 litro e as latas de tinta com 900 ml. Nas portas que foram pintadas com rolinho, nós aplicamos 2 demãos de tinta. Fizemos o lixamento, depois aplicamos a terceira demão, um novo lixamento e a quarta demão. Já nas portas que foram pintadas com o compressor, nós fizemos apenas 3 demãos cruzadas, com intervalo de 10 minutos entre elas. Nas portas com rolinho, o intervalo é maior. Você deve esperar a tinta secar completamente. Lembrando que o acabamento com o compressor fica bem melhor e você economiza mais tinta. Você pode utilizar um compressor ou um pressurizador, caso você tenha ele disponível. Ou em alguns casos, você até consegue alugar em lojas de material de construção um compressor pequenininho. Depois das portas pintadas e devidamente secas, é hora de começar a montagem. Vamos começar instalando as novas dobradiças. Elas possuem o mesmo padrão de furação, então é bem simples. Nós posicionamos elas no lugar e parafusamos com os parafusinhos que vieram no kit. E como as portas estão recém pintadas, não se esqueça de forrar a superfície de trabalho para não riscar as portas. Nas portas das gavetas, vamos colocar os dispositivos de volta e já encaixar todos os puxadores. Encaixamos elas de volta no lugar e com a parafusadeira no modo manual, giramos o dispositivo para travar as portas. Nos caixotes, nós vamos reinstalar as sapatas novas das novas dobradiças. Para poder ter um kit completo novo. Depois, é só ir encaixando as portas novamente no lugar e fazendo os devidos ajustes na dobradiça de caneco. Não se esqueça de tomar cuidado nessa instalação para que você não machuque as portas, principalmente nas quinas dos móveis e coisas do gênero. Então é bom tomar um pouquinho de cuidado. E para finalizar, fazemos o ajuste fino nas dobradiças, deixando todas as portas perfeitamente alinhadas e no nível correto. E prontinho, em quatro dias nós reformamos todas as portas, trocamos todas as ferragens e temos uma cozinha novinha para o final do ano. Bem pessoal, viram como foi super simples? Basicamente, a gente retirou todas as portas, retiramos todas as ferragens, então retiramos os puxadores, as dobradiças, tudo direitinho, pintamos tudo e reinstalamos tudo. Reinstalamos tudo com dobradiças novas com amortecedor. Foram aproximadamente 180 parafusos no mínimo, então uma carga dela foi suficiente para fazer todo o trabalho. Então, a gente tirou os 180 parafusos, colocou os 180 parafusos de novo, ainda teve todos os ajustes e tudo bonitinho. Então, gente, está super indicado. Bosch, muito obrigado pela ferramenta, a gente adorou trabalhar com ela. Ferramenta pequena, prática e versátil. Então, você já sabe, o link está aqui embaixo na descrição. Corre lá para saber um pouquinho mais sobre o equipamento. Ah, e outra coisa bacana é que nós fizemos toda essa reforma, tá? Então, a gente fez tudo isso gastando apenas 350 reais. Ou seja, a gente trocou todas as dobradiças, colocamos tudo com amortecedor, com acabamento bonitinho. Compramos todas as tintas, solvente, tudo direitinho para poder dar um bom acabamento. E fizemos isso em mais ou menos quatro dias. Então, dá para fazer aí uns dois, três finais de semana. Lembrando que foram 23 portas, então é muita porta, tá bom? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, gostou dessa ideia? Deixa aquele joinha bacana para a gente. Não está inscrito ainda aqui no canal? Cola a barrinha aqui para baixo, se inscreve aqui no canal e acompanha a gente também em nosso Instagram. Basicamente é isso. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!